E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo do meio da semana comprometido pra gente falar sobre algumas notícias, né, sobre animais, sobre natureza e ciência em geral. No vídeo de hoje, ó, vou falar rapidinho pra vocês, teremos girafas anãs, teremos um rinoceronte da Era do Gelo que foi encontrado em estado de conservação impressionante, né, ele foi descoberto lá na Rússia e tem muita coisa sobre essas duas notícias, eu vou te contar no vídeo de hoje, se você quer saber isso, ó, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e clica no like pra cima pra ajudar meu trabalho. E agora, vamos começar o vídeo de hoje, né, iniciando essa nova era aqui nos vídeos, no meio da semana, dois vídeos por semana, né, não? Vamos começar agora. Vamos começar as notícias de hoje indo pra Rússia, ou melhor, pra região de Yakutia, onde esse rinoceronte foi encontrado. Vamos começar pelo rissoneronte, depois a gente vai pra girafa anã. Bom, lá na Rússia, esse rinoceronte foi encontrado em um estado de conservação. O que significa isso? É o jeito que ele tava quando ele morreu, que foi conservado até os dias de hoje. Aí você pensa, ah, mas tem quanto tempo? Tem 50? 100? 100? Mil anos? Não. Esse animal chamado de rinoceronte lanudo, ou rinoceronte da era do gelo, viveu numa era geológica que terminou há 12 mil anos. Olha quanto tempo tem. Então, nessa era geológica que ele vivia, ele viveu no final dessa era, já terminou há mais de 10 mil anos. Então, é óbvio que esse bicho já teria sido decomposto, não é mesmo? Não. Na verdade, esse animal morreu ali, ele tinha seus 3 ou 4 anos de idade, ele morreu provavelmente afogado nas águas do rio, um momento que o rio, eu não vou conseguir falar sem ler, Tirek-Tiak, rio Tirek-Tiak. É nesse rio que estão, inclusive, até agora, nesse momento que eu tô falando com vocês, estão ainda alguns restos mortais desse rinoceronte da era do gelo, porque é uma notícia recente. Então, esse animal morreu lá pros seus 3, 4 anos de idade, afogados, essa água foi congelada e conservou esse animal no estado que vocês estão vendo aí. Olha como é que, olha o estado de conservação desse bicho. Então, a gente consegue ver a lã desse animal, não era um animal inteiríssimo de couro, né? Ele tinha uma lã, um pelo fofinho. Essa aí é uma reconstrução de, olha como o animal deveria se parecer, né? Se ele existisse hoje ainda. E agora é a foto de como ele realmente foi encontrado. Então, olha como é que alguns ossos desse animal e até os órgãos, gente. Os órgãos desse animal foram encontrados no estado de conservação muito interessante. Estão praticamente inteiros. Então, isso sim é uma coisa surpreendente, né, cara? 12 mil anos, o rinoceronte praticamente inteiro. Esse é o rinoceronte lanudo, ou rinoceronte da Era do Gelo, ou rissoneronte, que foi descoberto, né? Foi encontrado, na verdade, nesse estado de conservação, de acordo com os cientistas, né? Lá da Rússia e de todo mundo que foram estudar esse animal, esse provavelmente é o rinoceronte da Era do Gelo em melhor estado de conservação que nós já achamos até hoje. Olha que coisa interessante. Agora saímos da Rússia e vamos para a África, ou melhor, para a Uganda, para a gente falar sobre um bicho, ao meu ver, muito bonitinho, que é uma girafa anã. Sim, os pesquisadores estavam fazendo, né, um safari em Uganda, na África, até que o grupo conseguiu identificar umas girafas que, né, os pesquisadores estavam olhando, e uma girafa que mais ou menos era assim, ela estava assim. Então, começaram a medir com telêmetros a laser as medidas desse animal, né, um equipamento muito avançado, utilizado por esses cientistas, e descobriram que esse animal sofria de uma condição similar ao nanismo. Então, os ossos desse animal foram menores. Então, é um animal que geralmente ficava maior, né, como as girafas, se sabem, as girafas têm pernas grandes, o pescoço maior ainda. Esses animais têm pernas pequenas. Então, o tronco dessas girafas era simplesmente igual, né, o tronco é essa parte do meio da girafa aqui, né, pescoço, perninhas. Mas as pernas desse animal que ficava aqui eram rebaixadas. Então, essa é a girafa rebaixada. E essa condição nunca tinha sido observada antes em cativeiro ou na natureza. E essas girafas, né, vale relembrar aqui que elas foram vistas em natureza. E os pesquisadores acharam isso muito estranho e foram analisar. E começaram a estudar nessas girafas para entender o que elas faziam para compensar essa diminuição do tamanho das suas perninhas. E descobriram que o pescoço dessas girafas, geralmente as girafas daquela região, daquela espécie, tinham um pescoço ali de mais ou menos 1,40m no máximo. Mas as girafas anãs tinham um pescoço maior para compensar essa altura menor que elas tinham. Então, seu pescoço era de mais ou menos 1,5m ou até mais. Vocês sabem, né, as girafas são animais herbívoros e elas se alimentam como? Tem uma folha aqui e ela vai esticar o pescoção dela aqui para comer a folha. Mas como as girafas anãs são menores, elas às vezes não alcançavam, então o pescoço desse animal foi evoluindo para ser maior e esse animal conseguiu alcançar essas folhinhas. Mais uma técnica evolutiva super interessante desses animais. Mas, gente, me conta aqui nos comentários. Você achou a girafa anã bonitinha? Você gostou do termo girafa rebaixada, usada por mim? Bom, que o animal é bonitinho, acho que isso é unânime. Mas a gente precisa entender o que é esse animal pequenininho. Segundo os pesquisadores, provavelmente, isso é um gene, um distúrbio genético que acarretou essas mudanças. E se a gente parar para pensar, nem é uma mudança tão grande, porque as girafas são animais tão altos, que se elas fossem muito pequenas, elas não conseguiriam nem comer. Mas para a gente comparar, aqui nós temos uma girafa normal e aqui nós temos a girafa anã. Ela é realmente menorzinha, mais bonitinha, mas não é uma coisa tão extraordinária assim, não é um tamanho muito absurdo, uma diferença muito grande. Mas, mesmo assim, é uma coisa legal que eu quis trazer aqui para vocês. Bom, chega de girafa, chega de rissoneronte. Eu espero que você tenha gostado. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Henrique. E eu venho aqui toda quarta-feira, mais ou menos. O vídeo de hoje deve ter saído na quinta, porque eu trazia um pouquinho. E todo domingo, trazendo animais, curiosidades e ciências para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando nesse botãozinho vermelho, até ele ficar cinza. Quando ele ficar cinza, você está inscrito, não precisa pagar nada. É claro, você vai clicar no sininho para receber as notificações. Então, quando eu postar um vídeo, seu celular vai te avisar assim, ô, eu posto vídeo, vai assistir. Então, você vem aqui, assiste o vídeo. E se gostar, deixa o like, o joinha para cima, que eu estou recebendo um deslike, estou triste. E não esquece de compartilhar com seus amigos, com algum que vá gostar desse conteúdo. Espero que eu tenha te contado alguma coisa interessante, que você tenha gostado disso. Até domingo, aqui, semana que vem, né? Domingo já é semana que vem. Um abraço e tchau!